Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gambiarra na Roça Se você não me conhece, meu nome é Grebson Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, ó Carneirinho que eu estou fazendo aqui Tem um já feito Vou trocar a câmera aqui para a gente ficar melhor, né? Esse daqui, ó pessoal Ele já está pronto, verdinho, ó Esse já está pronto, esse já tem dono Ó Aqui é o quadrado dele, né? Aqui as portas Aqui é onde se quiser colocar a liga, né? Se precisar, quer dizer, né? Essa pecinha aqui é fininha, mas é de inox Então não vai estourar não, sabe? E tem essa daqui, ó Que não está vendida Que eu estou fazendo, ó Aqui é onde vai ficar a válvula de retenção Que eu já fiz ela, né? Ó, eu preciso contar uma coisa para vocês O diferencial do meu carneiro, né? Ó, ele está aqui, ele está soldado Tudo com inox Porque como é galvonizado Então aqui a gente tem que soldar tudo com inox Agora que interessante aqui, ó Essa luva, esse carneiro aqui, na verdade Ele é de duas polegadas Ó, duas polegadas Só que a válvula de retenção é de duas e meia Ó Duas e meia Mostrar de pertinho para vocês verem Duas e meia Onde vai ficar o martelo, né? Também é de duas e meia Ó, tem um dois aqui E um e um dois aqui É porque essa marca aqui Ela faz um diferencial aqui, né? Mas é duas e meia Então aqui, ó Soldei, né? Esse nipre Eu comprei um nipre E cortei ele em dois Então eu soldei ele aqui E outro aqui em cima Então o diferencial O diferencial está nessa saída Que como ela é mais larga Né? Do que a entrada aqui Então aqui, ó Vai ficar Ele não está pronto ainda, né? Não deu tempo de terminar ainda Então a saída aqui O buraco onde vai A saída, né? Vai ser maior Do que se eu fizesse Ele todo de duas polegadas Então aqui fica uma diferença boa Para a gente fazer um castelo aí Mais top Então ela fica reforçada Na válvula de retenção Que é duas e meia A mesma coisa Como ela é maior Então a saída aqui Ela vai ter uma facilidade maior De ter um recalque Mais filé, né? Ó, como a solda está, ó Tá boa a solda Como ela está toda filézinha aqui, ó Tá vendo, pessoal? Todo não galvanizado Ela é toda galvanizada E não tem problema de enferrujada Claro que eu ainda vou Vou pintar ela todinha Todinho E como ela é toda rosqueada, né? A maioria aqui é rosca Então fica muito fácil O transporte Pessoal Essa bomba aqui Ela está bem baratinha Bem baratinha É... Essa bomba, pessoal É... Hoje Pelo menos essa aqui Dá para a gente Fazer ela por... É... 700 Já com frete Então o frete Você não vai pagar Então fica muito top aqui Essa bombinha Bonita Boa E tem uma coisa E é muito resistente Porque é tudo galvanizado Tudo galvanizado E esses galvanizados aqui É tudo novinho, né? Tá vendo que está tudo Brilhosinho aqui, ó Depois que pintar aqui Já era Né? Só o bujão aqui Que não é galvanizado, né? Mas o resto sim O bujão aqui Tem bastante ar, né? Para uma bomba de 2 polegadas Tem bastante ar Ó Esse modelo aqui, ó É mais caro Esse modelo aqui É mais barato Soda de inox Fica muito bonita, viu? Muito bonito mesmo E quando é inox Com inox Aí que fica top Eu fiz aqui num É... Ponto em cima de ponto, né? Veja que tem Tem vários pontos, né? Ó Tá vendo? Então no inox Eu faço ponto Em cima de ponto Eu ainda vou dar Uma soldada aqui, ó Que ficou um buraco aqui Mas isso é besteira Tá vendo? Faço uma lixinha aqui Um... Uma esmelhadeira aqui, ó Top Vou fazer o castelo aqui Então se você quiser adquirir, pessoal Esse carneirinho aqui Também tem esse Mas esse já tá vendido, né? Mas esse daqui não tá vendido ainda Então É só entrar no meu zap aí Que é 81 É o DDD Pernambuco 989 42 2056 Esse é meu zap, pessoal Então é só entrar aí Também, pessoal Se você quiser compartilhar esse vídeo aí Eu agradeço muito Não se esqueça, pessoal De se inscrever De deixar aquele like Valeu Espero vocês no próximo vídeo, pessoal Tchau